Sua vida é suave, um vento forte, furacão, sou o tornado, a melodia que não rimou na canção Sou maior do que cê pensa, menor do que aparenta, um sortudo azarado Em meio ao pecado, sou importante, indispensável, um alguém incomparável Eu sou aquele tiozinho, sentado na praça, que já vi de tudo, um pouco que rei e acha graça Um viajante do futuro no passado, um poeta sem caneta, sem ideia calado Não faço sentido e nem quero fazer, sou loucura, inteligência, nem melhor nem pior do que você Sou calado, mas minha mente é barulhenta, sou um sonhador que já caiu, que sofreu caída dentro Um amante da guerra, um pacificador, amo a vida, liberdade, mas prefiro a dor Sou um simples, complicado, eu grito no silêncio, no barulho, fico calado Sou a matéria que não se ensina na escola, sou passado, presente e futuro agora Sou amar e fluência, e a melhor que cê vai ter é uma perda de tempo querer tentar me entender Sou aquele que machuca com palavras e depois perde perdão Sou aquele coração de pedra, que diz sentir emoção Sou aquele que mata e diz amar a vida Sou alguém perdido em um labirinto, procurando a saída Não ria da minha diferença, meu modo de falar, meu jeito é esse Aprenda a conviver, não vou mudar pra te agradar Passa as horas dos dias, os mesmos anos, eu continuo evoluindo Tentando melhorar Eu sou o seu humano Sou vento forte, furacão, um poeta sem rosto e sem coração O viajante do tempo no passado, em busca de novas emoção Sentado no banco da praça, refletindo sobre a vida Copo de vodka, o whisky, a vida só complica Ser gracioso, completamente ingrato O oposto daquilo que é proporcionado Coração de pedra, sentimento congelado O amor bateu na sua porta, mas ficou estagnado Tudo passa, é questão de variação Cada dia que se passa, o mundo fica mais sem noção A ganância mudou a sua essência O mundo agora te olha pela aparência Ser humano inconstante, não sabe o que quer Vive no mundo da indecisão, sabe como é Venera aquilo que pode vir ou tocar Fica no canto da parede chorando sem nada mudar A chuva tá chegando, vou fazer minha plantação Pra colher o meu sustento Mas parece que este povo está parado no tempo Ser humano hipócrita, devassando o planeta Meus apps deixa a marca como a cauda de um cometa O mundo em degradação, o dólar domina Os portes que se acha patrão Cidades passando fome e países em queda livre Passa dias e noites pensando como se livrar da crise Reflita sobre a sua vida O que se tá fazendo para isso mudar Ou estar apenas sentado de braços cruzados Esperando mais alguém chorar Ser humano